Olá, tudo bem? Eu sou o Júlio Renda Direta. Vou começar com uma dose de inspiração diária para te ajudar a viver uma vida de vitória e abundância. Acredite, Deus, Ele planejou uma vida dessa para você. Por favor, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, é muito importante para mim. Olha, se você não quer chorar, não assista esse vídeo. Eu fiquei sabendo de um homem que tinha um filhinho pequeno de quatro meses e esse homem era um cara muito sério e muito agitado. Sabe, né? A sua vida ele levava de modo automático. Dizia que nunca tinha tempo para nada, uma pessoa que não sorria, uma pessoa muito difícil de se lidar. Numa noite, a mulher dele acordou ele e falou, meu bem, amor, o nosso filho, nosso bebê, está chorando. Está chorando? Ah, eu não vou lá não. Essa criança chora muito toda santa noite. Meu Deus, olha, meu bem, agora é a sua vez. Eu já fui lá quatro vezes. Levante e vou te contar, hein, meu amor. Nossa, o homem foi lá. Meu Deus, tem bebê também? Que ideia minha ter um filho, já tenho tantos problemas e ainda vou ter um filho e essa criança não para, não para, não para de chorar, minha nossa. Foi lá na cozinha, preparou a mamadeira e chegou no quarto. Toma, menino, vai mamar, hein? Vê se para de chorar. A criança do nada ficou quieta, tinha parado de chorar. O pai ficou inconformado. Poxa, você não vai parar de chorar. Logo agora, você me fez me levantar da minha cama, ir para a cozinha, preparar a sua mamadeira para você não mamar? Ah, não acredito. Você vai acordar. Acorda, menino, acorda, menino. A criança estava com o rosto roxo e ele mexeu a criança e nada. Pegou ela no braço e foi correndo para o quarto. Alguma coisa aconteceu com o nosso filho. Olha aqui, por favor. A mãe rapidamente, né, acendeu a luz, pegou a criança e olhou a criança. Ela está morta. O que é que você fez com o nosso filho? Eu não fiz nada. Eu fui lá fazer mamadeira dele e ele ficou com a cabeça roxa. O que você fez com o nosso filho? Está morto. O que é isso, meu amor? Está morto nada. Como pode isso? Como pode morrer desse jeito? Aquele homem caiu em si e falou, meu Deus, meu Deus do céu, eu matei a criança e será? Como que pode meu filho morrer há quatro meses? Então, todo um filme da sua vida foi passando rapidamente na sua cabeça. Ele começou a se lembrar como até ali ele estava levando a sua vida de modo automático, sem pensar, sem sentir, sem se emocionar, sem aproveitar. Meu Deus, eu não aproveitei essa criança, só reclamei dela, reclamei, que chorei, reclamei de trocar a sua fralda. Meu Deus, a mulher me falou, meu bem, o menino é a sua cara e eu nem reparei nisso. A minha esposa muitas vezes disse, pega no colo. Eu não, eu não pegava. A minha mulher dizia, ele está sorrindo e eu nem olhava. Ô meu Deus do céu, o senhor está me castigando, só pode ser castigo. A mulher vendo aquela cena com a criança morta nos seus braços disse, Deus não castiga, fique em paz. Não foi culpa sua. O cara se sentiu pior ainda. Nem a mulher falando isso. Eu aqui chorando. Não, não é culpa minha. Eu também tenho tratado mal a ela. Eu tenho sido um mau marido. A minha nossa. Agora, eu matei o nosso filho. Minha esposa é perfeita, linda, maravilhosa. Nunca valorizei a minha vida, meu Deus. O que está acontecendo? Deus está me castigando. A mulher voltou a repetir, Deus não castiga. Deus não castiga. Nossa, começou a escurecer a vista dele e quando ele percebeu, tinha uma voz no fundo ouvindo dele. Meu bem, nosso bebê está chorando. Vai lá. Ele acabou de acordar e se conscientiza que tinha sido um pesadelo. Ele estava sonhando. Ele vai para o quarto com uma outra exposição, com uma outra perspectiva, pegar a criança no braço. Se ajoelha e agradece a Deus pela saúde do teu filho. A mulher preocupada vai para o quarto, para o quarto também, né? E fala, poxa, você nunca demorou com o nosso filho. E o que é que eu estou aqui agradecendo a Deus por ele, né? A mulher e o sorriso dele. Olha, ele tem, na verdade, ele tem cosquinha na bochecha e realmente, esposa, ele parece comigo. A mulher diz, ó, meu bem, eu estou feliz. Eu pedi tanto a Deus para que você fosse um pouco mais carinhoso com ele. E Deus tocou no seu coração, né, meu amor? Sabe de uma coisa? Deus não castiga. De repente, você está vivendo coisas complicadas, difíceis na sua vida, coisas injustas, de mais uma tormenta terrível, uma tempestade, nuvens escuras. Você pode até achar, será que Deus está me castigando? Só pode ser, mas não é o Deus, o nosso Deus. Deixa eu chegar perto aqui, dessa câmera. Às vezes, a gente pensa que Deus está nos castigando, mas, na verdade, Deus não castiga. Deus nos ama tanto, mas tanto que Ele só tem a misericórdia no seu coração. Você está passando, de repente, por coisas difíceis, pelas escolhas erradas que você fez no passado. Deus, muitas vezes, não coloca em nosso caminho, mas permite que a gente leve um susto para que a gente possa, na verdade, acordar para a vida. Por isso que eu entrego essa mensagem para você. Deus, muitas vezes, não coloca em nossos caminhos, mas permite que a gente leve um susto para que a gente acorde para a vida. Está ok? Fique em paz. Deus te ama. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho